São Denis ou São Dionísio Santo e abençoado dia a todos do canal Sob a intercessão de São Denis ou São Dionísio Protetor contra dor de cabeça, padroeiro de Paris e da França Santo do dia 9 de outubro Vamos conhecer a história e a oração? São Denis é conhecido também como São Denis de Paris e São Dionísio Durante muito tempo ele foi venerado como sendo padroeiro único da França Isso durou até que aparecesse Santa Joana d'Arc Então os dois passaram a ser os padroeiros daquele país Italiano de nascimento, tornou-se cristão fervoroso ainda na Itália Cheio do Espírito Santo, tinha grande zelo missionário E desejava anunciar a boa nova de Jesus Cristo a terras distantes Por isso foi enviado a anunciar o evangelho na antiga região chamada Gália Hoje França, quando era ainda jovem Quem o enviou foi o Papa Fabiano no ano 250 A França era então dominada pelos romanos Os gauleses nativos seguiam suas tradições esotéricas e os romanos seus próprios deuses No meio destas forças contrárias viveu São Denis, homem de oração e grande pregador Anunciava o evangelho de Cristo com destemor E o Espírito Santo confirmava sua missão com milagres e prodígios A eficácia de sua missão levou-o a fundar a primeira comunidade cristã da França Ali trouxe muitos para Jesus Cristo Batizando e formando discípulos Como fazia São Paulo nas comunidades que fundava Depois de um tempo foi eleito o primeiro bispo da comunidade Plantando a poderosa semente do reino dos céus entre os gauleses Após alguns anos a comunidade cresceu E ele formou sacerdotes e diáconos que o ajudavam na missão Entre esses destacam-se o diácono Eleutério e o sacerdote Rústicos O sucesso de sua missão porém começou a incomodar os magos gauleses E os romanos fiéis ao imperador valeriano Que perseguia duramente os cristãos Os gauleses acusaram-no de bruxaria e práticas maléficas E os romanos prenderam-no porque São Denis não reconhecia o imperador como um deus Forçado a negar a fé em Jesus Cristo São Denis preferiu a morte Seus discípulos Eleutério e Rústicos Acompanharam-no professando a fé cristã diante das autoridades locais Por não renegar Jesus Cristo São Denis e os dois discípulos Foram levados para o alto de uma colina Onde foram martirizados Por causa do fato que marcou a cidade Esta colina passou a ser chamada de colina do Marte Em francês, Monte Matre Após São Denis ser decapitado Um fato surpreendeu a todos O corpo do decapitado pegou sua cabeça E caminhou segurando-a por muitos metros até cair E este fato converteu muitos à fé cristã Por isso São Denis é representado em imagens Segurando a própria cabeça No local onde ele caiu, os cristãos entenderam que deveriam sepultá-lo E assim foi feito A sepultura de São Denis tornou-se local de peregrinação E mais conversões aconteceram Mais tarde foi erguida ali uma igreja E mais tarde a famosa abadia de São Denis Onde os reis da França viriam a ser sepultados Provando mais uma vez que o sangue dos mártires É semente de novos cristãos São Denis ou São Dionísio Rougai por nós Oração Com muita fé façamos a oração A São Denis ou São Dionísio Oremos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Ó Deus, que destes neste dia Ao bem-aventurado São Denis Vosso Bispo e Mártir A coragem e constância para afrontar o martírio E lhe associastes São Rústicos e Santo Eleutério Para anunciar a vossa glória às nações Dá-nos a graça de desprezar a seu exemplo E por vosso amor Os favores do mundo E não temer os seus revezes Por nosso Senhor Jesus Cristo Amém